Jandalira Maria, de 49 anos, foi casada com Neris Leia Alves por 3 anos. Um casamento marcado por brigas, agressões, violência e até cárcere privado. A mulher quis separar dele, porque ela não aguentava mais tudo aquilo que ela vivia. Só que o casal tinha uma menina de pouco mais de um ano de idade, o que fazia com que Jandalira tivesse um pouco de piedade desse homem, mesmo ele ameaçando, dizendo que se ela não voltasse com ele, ele a mataria. Até que no dia 19 de junho de 2022, um domingo, onde Jandalira estava almoçando com a família. Ele chegou no portão da casa onde ela estava, pediu para falar com ela. Alguém avisou que ele estava no portão e ele disse que queria ver a filhinha. Ela foi assassinada com 10 facadas. Na sequência, o Neris Leia pega a moto e desaparece. Agora, a família foi informada de que o Neris Leia está preso em um presídio em Minas Gerais há cerca de dois meses, por um outro crime. O que faz com que a família sinta-se um pouco mais confortável diante de tudo que aconteceu. Olha, não vou mentir que a gente ficamos muito felizes com essa notícia, entendeu? E o que a gente quer que ele pague pelo crime que ele cometeu, não só esse que a gente não sabe o que ele fez, né? Mas sim o que ele fez com a nossa irmã, que isso não fica impune. Que ele venha pagar pela crueldade, do jeito que ele fez com ela, tirar a vida dela. O meu ex-cunhado foi buscar ela com a minha irmã lá na casa dela, com a filhinha dela, e foi para um almoço, e foi lá onde ele chegou. E a gente ficou sabendo, por boca das vizinhanças ali no setor onde essa minha irmã mora, que ele já estava ali o dia todo, então ele já estava na expectativa, esperando a minha irmã. Então, eu não sei como que ele achou ela lá na casa do meu cunhado. Lá foi onde ele foi lá e fez o que fez com ela. Antes dele matar, você já tinha uma desconfiança que ele poderia fazer o pior com a sua irmã? Já, ela já tinha fugido da casa dela, da própria casa dela, para preservar a vida dela. Ela tinha medida protetiva também? Tinha, ela tinha medida protetiva, e ela vivia com medo, ela não se abriu para a gente. Eu acho que ela vivia sobre pressão, ameaças dele, que ela não contou tudo o que ele fazia ameaçando ela. Que acha que ela tinha medo de não voltar para ele, com medo do que ele pudesse vir fazer. Porque ele já tinha ameaçado, quando ela saiu a primeira vez, que se ela não voltasse para casa, que ele ia passar por cima de todo mundo. No dia do crime e diante, ele sumiu? Nunca mais apareceu? Sumiu, desapareceu. Ele estava de moto no dia lá. Tanto que na hora que ele viu que não tinha mais como ficar ali, ele jogou a faca lá perto, montou na moto e sumiu, desapareceu. Nunca cumpriu pena por esse crime? Não, não, ele nunca foi pego. Sumiu. E vocês sabiam que ele estava em Minas? Não, nós não sabíamos onde que ele estava. A gente não tinha notícia onde que ele estava.